Mairi Rodrigo, meu filho Estevão, de seis anos autistas, não tem noção de perigo. Cara, isso é a coisa que mais me angustia, assim, ó, dia e noite. Temos que segurar o tempo todo a mão dele quando estamos na rua ou shopping, senão ele sai correndo. O que fazer pra ajudar? Tá. É, Daiane, essa é uma grande questão gravíssima no autismo, é a questão que mais me preocupa no autismo. As pessoas autistas, elas têm menor anos de vida, como eu falo? Expectativa. Menor expectativa de vida porque elas acabam se acidentando mais e o maior número de mortes é de afogamento. Porque, justamente, acaba, sai correndo, esse tipo de coisa que você tá relatando aí. Então, de fato, isso é uma questão importante. A gente vai precisar usar um conjunto de estratégias pra isso. Figuras com traço vermelho mostrando que não pode fazer. Reforço de alguma coisa muito potente pra cada vez que ele conseguir, no shopping, por exemplo, dar três passos, sem correr, ele ganhar, que seja vídeo. Nessa hora, tá tudo bem a gente apelar pra chocolate, apelar pra vídeo, apelar pra qualquer coisa que seja muito potente pra criança, porque nada é mais importante do que segurança, entende? Então, tá tudo bem a gente usar um reforçador, assim, uma coisa muito, muito até comestível e tal. Então, deu três passos um chocolate, deu três passos junto, mas um chocolate até ele conseguir dar dez passos, vinte passos, cinquenta passos. E você vai aumentando o número de passos pra ele ganhar o chocolate. Não tem jeito sem ser você tem que... Eu gosto muito daquelas pulseiras que unem mãe e filho. Eu comprei pro Théo, com um mês, ele nem andava ainda, eu já comprei aquele coletinho que tem, que prende a pulseira em mim, porque eu sou super neurótica com isso. Perco noites e sono, assim, pensando nisso. Mas vai usando coisas que você pode ir praticando esses exercícios com ele, mas ao mesmo tempo garantindo que ele esteja seguro, né, de alguma maneira. Então, informação visual com as regras do que pode e do que não pode fazer e um reforço ultra potente pra pequenos passos, pequenos ganhos, que você vai colocando como meta. Se ele aguenta hoje dar três passos com você e depois sai correndo, coloca quatro passos e conta com ele. Um, dois, três, quatro. Vai no shopping só pra isso e volta. Não deixa pra ir no shopping no dia que você precisa resolver um monte de coisa, que você vai ficar um tempão lá, que você precisa puxar ele pra uma loja pra você resolver as coisas e tudo mais. Você quer me mostrar? Eu quero falar, sim, explicar uma questão sobre o neurodesenvolvimento, tá? Então, aqui tá uma representação do nosso cérebro, né? Então, essa seria a parte aqui que fica logo atrás dos nossos olhos, aqui, né? A parte atrás da testa. E o que que acontece? O cérebro amadurece através de construção de redes, né? Formação de sinapses quando uma célula se conversa com a outra. E também com o desenvolvimento da camada de mielina entre os neurônios, que faz a informação circular melhor. Então, essa região que se chama o córtex pré-frontal, essa região mais específica aqui, né? O córtex frontal, dorso lateral, é a região do cérebro responsável pelo controle dos impulsos. Então, a parte dos impulsos, das emoções, de funcionar a partir da raiva, do medo, de forma impulsiva, são controladas por regiões mais do meio do cérebro, mais do miolo do cérebro. E o que controla essas emoções, o que seria o gerente de toda essa questão emocional, é justamente essa parte do córtex pré-frontal, dorso lateral, essa região aqui. E o amadurecimento do nosso cérebro, ele acontece de baixo pra cima e de trás pra frente. O que isso quer dizer? Essa região que a gente chama o gerente do escritório, ela é a última a amadurecer. Essa região, inclusive, ó, essa região aqui, que é a região dorso lateral, pré-frontal, ela é a que demora mais tempo pra amadurecer. E os estudos de neuroimagem mostram que ela só termina de amadurecer por volta dos 21 anos de idade. Então, o que acontece? Não é à toa que a gente realmente adquire uma maioridade de controle dos impulsos, de controle das emoções suficientes, por exemplo, pra gente ter desconto em seguro de carro, pras pessoas poderem, inclusive, aí ter porte de arma, coisas assim, né? Porque o nosso sistema nervoso demora pra amadurecer até 21 anos. Então, crianças pequenas precisam de muita contenção nessa questão de segurança, porque eles ainda não desenvolveram regiões do cérebro responsável pelo controle de impulso. Então, tu tá andando com uma criança pequena na rua, quando vê ele enxerga um cachorro que ele gosta, ele impulsivamente atravessa a rua e pode acontecer algo grave, porque ele não tem o funcionamento desse gerente do escritório. Então, conforme a gente vai amadurecendo, todo mundo vai desenvolvendo esse pé no freio, essa moderação. E isso acontece com a idade. Crianças autistas com desenvolvimento atípico vão demorar mais a desenvolver esse controle de impulsos. Então, a gente precisa usar os recursos todos aí que a Maíra tava falando pra estimular melhor a criança se dar conta dos riscos e a gente precisa cuidar, de fato, melhor. Mas isso vai melhorando com a idade também. Isso que eu queria deixar claro. Legal, legal. 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 Legal.